Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas que vão ajudar muito a evoluir o seu jiu-jitsu Certo? Alguns pontos que se você usar no seu dia a dia de treino, nas competições, nos treinos, enfim Dentro do jiu-jitsu vai dar certo pra vocês Pessoal, a primeira dica é qual? Seja disciplinado Pessoal, isso é uma coisa que eu vejo por mim, certo? Eu sempre fui muito isso Disciplinado Pessoal, se o treino é 8 horas, esteja lá 7h50 Pra 8 horas você já tá no tatame, queimando limpo, faixa amarrada e pronto pra treinar Por que pessoal? Se você não tem disciplina no jiu-jitsu Muitas vezes você vai faltar treino, vai desonrar compromisso na academia E isso vai acabar te denegrindo seu, tanto sua evolução Porque você tá perdendo treino, conhecimento Como a confiança do seu mestre, dos seus passagens de treino E muitas vezes isso vai te atrapalhar muito na sua jornada no jiu-jitsu Então pessoal, pô, eu canso de ver, cara, o treino é 8 horas, fica chegando 8 e meia Às vezes 9, pra engolir aquecimento, alongamento e chegar só na hora do rola Tipo, muitas vezes, se for eu puxando treino, o cara não treina Porque é muito chato, pô, imagina, o cara chegar, já perdeu tudo, vai só rolar Muitas vezes pode machucar alguém aí Então pessoal, isso é muito chato, tá ligado? Porque muitas vezes, até mesmo o cara se prejudica, por quê? Ele perde posição, aquecimento E na hora do rola, pra eu estar com sangue frio Vai estar mais propício a lesão Então, uma coisa pessoal, seja disciplinado O treino é 8 horas, esteja lá 7 e meia Eu sempre tive esse costume de chegar na hora do treino Porque muitas vezes, tipo, eu sempre saio meia hora antes do treino Se o treino é 8 horas, eu saio 7 e meia Se aconteceu o imprevisto, tipo, o pneu furar, alguma coisa desse tipo Esquecer alguma coisa em casa Eu tenho tempo de voltar e ainda chego na hora do treino Imagina, se o treino é 8 horas Você sai de casa 8 e 50 Dependendo da distância do seu local de treino pra sua casa E você esquece uma coisa Daqui que você volte Você vai se atrasar Então, se possível, até uma hora antes de chegar no treino Porque é melhor pra você Vai livrar da cabeça Então, se você for um cara disciplinado No mundo do jiu-jitsu Você tem grande chance de evoluir A segunda dica, pessoal, é perseverança Isso também é muito importante, pessoal Por quê? Pessoal, no jiu-jitsu Tem dias que você, tipo, tá batendo todo mundo E tem dias que você tá apanhando E nesse dia que você tá apanhando Não desanime Assim, lógico Se você tiver errando alguma coisa técnica Questão de gás Lógico, tem que melhorar o treino Mas muitas vezes isso acontece Muitas pessoas estão num dia ruim E, às vezes, pô, é finalizado É finalizado Tem um treino ruim Nenhuma posição sua encaixa Nada que você tá fazendo O que você tá fazendo funciona Então, você tem que, tipo, ter calma Tipo, se você tá errando em algumas coisas Corrige, fala com o seu professor Com o seu mestre Pra você trabalhar em cima do seu erro Se for questão de gás Tem que treinar mais Cuidar da preparação física Alimentação Descanso Isso é bastante importante Por quê? Tem que ter essa perseverança Se for um dia ruim Vai no outro Vai ser melhor Se não for No próximo, próximo, próximo E, muitas vezes, pessoal Você aprende no fogo mesmo Na prova de fogo Porque, imagina Se você vai pra um treino Onde, vamos supor Você bate todo mundo Lógico, você treina bem Fica motivado Seu ego Fica lá em cima Mas, muitas vezes Se você chega no campeonato O nível que você treinava Não é tão alto Igual o nível do campeonato Você perde Frustrado Então, tem que perseverar, pessoal Vai ter muitos Vai ter muitos Epesse Igual eu falei Se tem que achar de dia desanimado Nada do seu tá funcionando Mas é só continuar, pessoal É só continuar Eu falo pra experiência própria Pô, teve um ano Que eu tava perdendo tudo Na faixa azul Campeonato Todo campeonato que eu ia Eu perdia Se eu não me engano Eu ganhei poucos campeonatos Na faixa azul Eu ganhei na branca Eu ganhei alguns Na roxa, alguns Mas na azul Realmente foi uma faixa esquisita Foi a faixa que eu passei mais tempo Mas foi uma que eu também Não fiquei muito Não ganhei muito competição Até não competi também muito Mas, pô, eu não desisti Ir na faixa russa Tivemos uma boa campanha Até essa pandemia, né? Mas, se Deus quiser Vamos voltar a trabalhar duro aí Certo? Vamos pra próxima dica Aprimório básico Pessoal, isso é muito importante Isso é muito importante Muitas pessoas Entrem no jiu-jitsu Já querem, pô Arbilogovador Tirangovador Amapota voadora Pessoal, lógico São posições Que futuramente Você pode até estudar Mas tá no início Até pra quem já é graduado Tem que focar no básico Pode treinar outras posições Pode, beleza Mas tem que estar sempre Com o básico forte Por quê? Lembra Vamos supor Que o jiu-jitsu é uma pirâmide Uma pirâmide, né? No caso Aqui tá a base A base são seus conhecimentos básicos Tipo O básico do jiu-jitsu O rolamento O armlock Triângulo Se você tiver uma base Dessa fixa Você pode, tipo Fazer outras posições Mirabolantes Entre aspas Entendeu? Porque mesmo Se não der certo Você vai ter seu jogo Sólido embaixo Entendeu? O que você não pode É tipo Vamos supor Querer aprender Coisa muito difícil E não ter uma base E muitas vezes Essas coisas complicadas Você aprende Não dá certo E você não ter uma base Fica vendo avios Entendeu? Então você tem que ter uma base No jiu-jitsu E essa base São os conhecimentos básicos Os golpes básicos Armlock Tiranga Amoplata Katagatame Kimura Estangulamento da guarda Esses são os golpes básicos Que todo A parte da fase Branca tá aprendendo Mas azul pra cima Tem que saber O básico do jiu-jitsu Você tem que ter uma base Porque senão Você fica perdido É a questão do jogo Você tem que ter seu jogo Você vai ver várias posições Mas você tem que ter seu jogo fixo Aquela coisa Não Se eu fazer isso Vai dar certo Por quê? Porque é sua garantia Vamos pra próxima dica Não tenha ego Pessoal Isso é uma coisa baixa de importante Tante questão de treino Porque muitas vezes Pessoal Lógico Você é um cara grande Um cara forte E muitas vezes Você vai ser dominado Com um cara pequenininho Franzinho E isso é o legal do jiu-jitsu Não pode ficar desanimado Mas você tem que fazer Tipo O que eu gosto É deixe seu ego de lado Vai pro treino Vai ser finalizado Vou passar sua guarda Vou te raspar Acabar você Ver o que você tá errando E melhorar Porque muitas vezes Não usa o ego Pra tipo Ah eu sou o melhor Bato em todo mundo Que um dia você vai achar Alguém que Que é mais foda que você E aí? Então você tem que O ego muitas vezes Lógico Você tem que ter o ego Pra querer ser o melhor Lógico Você tá certo Todo treino Você tem que tentar ser melhor Mas não Todo treino Você tem que tentar ser melhor Mas não com seu adversário Com seu parceiro de treino Com você Se você fez um treino Fez quatro rolas Quatro lutas No próximo faz seis Faz oito Porque você tá batalhando Nem que você esteja cansado Só apanhe Ali é que você tá aprendendo Entendeu? Esse é o sparring Que a gente fala Se você não fazer Todo esse processo Você vai acabar Estagnando o jiu-jitsu Muitas vezes Você fica com esse ego inflado Chega um cara melhor que você E se você não tiver Uma cabeça boa Você vai acabar desistindo Porque não Só apanho Mas vou desistir Deixa o ego de lado Vai pra porrada Mesmo apanha Bate E só assim você aprende Na próxima dica Pessoal Essa quinta dica Eu acho que é uma coisa mais importante Jiu-jitsu é pra vida Pessoal Muitas pessoas veem o jiu-jitsu Lógico É uma arte marcial Mas por jiu-jitsu Eu levo como um estilo de vida Tudo que eu faço na minha vida Eu uso os ensinamentos do jiu-jitsu Como base Por quê? Vamos supor Você tá num momento difícil Igual um treino Você tá num momento difícil Um cara encaixa um arme loco em você Você tá tentando sair Não consegue Mas você para e lembra Não Se eu fazer isso Jogar o peso em cima E puxar o meu cotovelo Eu até saio meu cotovelo Eu consigo sair Igual a vida Tô com dificuldade Se tem uma solução Vai lá Soluciona Acabou Se não tem uma solução Paciência Você não pode fazer nada Você não pode controlar tudo Então Cabe a você Tentar reproduzir tudo Que você aprendeu no jiu-jitsu Na sua vida Eu particularmente Eu posso falar O jiu-jitsu salvou a minha vida Se eu não tivesse o jiu-jitsu hoje Eu não estaria vendo Fazendo outra coisa Porque o jiu-jitsu realmente É uma coisa que Ele tem um Deixar você com um sentimento De confiança Além de cuidar da sua saúde É bastante importante Beleza pessoal Então foi esse o vídeo de hoje Só saem algumas dicas Certo Tanto vale para quem está iniciando Como também já Quem é graduado no jiu-jitsu Se seguir essas dicas Tem grande chance De tanto Quem está começando a evoluir E quem já está graduado Prosseguir Na carreira no jiu-jitsu Pessoal Se esse vídeo Agregou alguma coisa a você Você gostou Aprender alguma coisa com esse vídeo Eu te dei o conteúdo Agora me dá um retorno Se inscreve no canal Que é bastante importante para mim Quanto mais inscrito Mais views Vocês dão Mais like Mais emotivo Para trazer conteúdo bom Para vocês aqui Também ativa o sininho Para toda vez que eu postar Um vídeo novo Você receber a notificação Certo? Mas também todos os meus Patrocinadores Que me ajudam Nas competições Com preparação física Recuperação Compreção Terapia Alimentação Treino Está tudo aqui na descrição Beleza? Só acessar lá E também minhas redes sociais Instagram e Facebook Um pouco do meu dia a dia Que eu mostro lá Vocês acompanham Então é isso aí Tamo junto Oss Osss E aí